Quantas vezes pensei em parar Quantas vezes pensei é o meu fim Mas eu conheço um Deus que sempre me amou E seu Filho por mim entregou Ele mudou minha história, me deu a vitória E hoje canto, a Ele dou glória Estou firmado na rocha da minha salvação Me levantou, restaurou minha vida Me deu esperança, mostrou a saída Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração Quantas vezes pensei em parar Quantas vezes pensei é o meu fim Mas eu conheço um Deus que sempre me amou E seu Filho por mim entregou Ele mudou minha história, me deu a vitória E hoje canto, a Ele dou glória Estou firmado na rocha da minha salvação Me levantou, restaurou minha vida Me deu esperança, mostrou a saída Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor, nada vai me impedir De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá o meu coração Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Ele eu sou mais que campeão Em Jesus Eu sei que estou, eu sei que estou Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor, nada vai me impedir De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Ele eu sou mais que campeão Aleluia! Sete igreja! Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor, nada vai me impedir De conquistar as vitórias que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Ele eu sou mais que campeão Quantas vezes pensei em parar Quantas vezes pensei É o meu fim Mas eu conheço um Deus Que sempre me amou Que seu filho por mim Entregou Ele mudou minha história Me deu a vitória E hoje canto E hoje canto A Ele dou glória Estou firmado Na rocha Da minha salvação Ele levantou Restaurou Minha vida Me deu esperança Mostrou a saída Ele é meu rei e Senhor Dono do meu coração Aleluia! Carta Igreja! Não vivo eu, mas o meu Cristo não vive em mim Sou vencedor Nada vai me impedir Te conquistar as vitórias Que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Ele eu sou mais que não vivo eu Mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor Nada vai me impedir De conquistar as vitórias Que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Dele eu sou mais que campeão Em Jesus Eu sei que sou Eu sei que sou Não vivo eu, mas o meu Cristo Não vivo eu, mas o meu Cristo vive em mim Sou vencedor Nada vai me impedir De conquistar as vitórias Que Deus tem guardado pra mim Sou milagre de Deus Ando por fé e não pelo que vejo Ele me dá as asas para voar Sobre os montes da tribulação Ele eu sou mais que Deus Que Deus Aleluia Aleluia